Os lip tint seguem em alta e agora a Mari Maria lançou o Aqua Tint. Eu já tô com o meu aqui em mãos e eu tô louca pra contar tudo pra você dessa super novidade. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e capricha no like, o seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho, clica aqui embaixo no botão de seja membro que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir mais um favor, já comenta aqui embaixo pra mim se você tá sabendo dessa novidade, se você gosta de lip tint, o que você acha dos produtos da Mari Maria. Deixa aqui seu comentário e vamos começar. Bom, o Aqua Tint é uma super novidade mesmo, tá? O meu tá na caixinha, eu ainda não usei, tá na caixinha aqui, ó. Chegou na caixinha, eu nem abri direito porque eu realmente vou fazer esse primeiro teste junto com você. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, né, sobre os diferenciais desse produto. Então ele entrega todos os benefícios de um produto que faz o cuidado labial. Ele forma uma película invisível sobre os lábios e a fórmula é rica em ativos naturais. Um dos diferenciais é que ele tem extrato de frutas vermelhas, que é um poderoso agente aí antioxidante e hidratante. Ele também tem pantenol e extrato de aloe vera e tudo isso vai deixar a sua boca muito mais hidratada e muito mais saudável. Ele também possui um ativo antipoluição, ou seja, a sua boca vai ficar protegida contra os agentes de poluição. E o legal é que você tem aqui em um único produto praticidade e beleza aliados com cor e cuidado labial. Uma coisa importante é que ele permite a construção de camadas, né? Então se você quiser intensificar a cor, né, deixar ele mais escuro de repente pra você usar à noite, ou enfim, deixar do jeito que você gosta, esse produto aqui permite. Ele tem longa duração e o bacana é que ele não transfere. A Mari Maria fez um teste lá muito legal quando ela tava mostrando esse produto, que ele não transferia nem na máscara, né? E ela beijava assim a mão, não saía na mão. Eu quero muito saber de tudo isso, quero muito ver a longa duração. Tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, ó, assiste até o fim que a gente vai fazer teste de tudo isso. Assim como todos os outros produtos da marca, o Aquatint é dermatologicamente testado, hipoalergênico e cruelty free. Ele está disponível em quatro cores, eu vou colocar aqui as fotos pra você. Confesso que eu achei as cores parecidas, elas são muito bonitas, mas eu optei por uma cor, né, pra testar, ver como que fica. E depois se eu gostar, eu compro as outras. Mas vamos lá, tem a Rouge, que é um tom mais avermelhado, bem bonito. Depois nós temos Jam, que é um tom mais puxado pro magenta. Tem também a Gummy, que é mais marsala, mais chique. E eu escolhi a Cherry, que tá aqui, que é um tom mais rosinha. Olhando assim, lado a lado, eles são muito parecidos, né, quando tá aqui na embalagem. Você só percebe mesmo a diferença quando você faz o swatch. Cada embalagem aqui tem 4ml e o preço médio desse produto é de R$34,90. Então vamos lá, eu vou fazer aqui o swatch do produto pra mostrar pra você. Ele é bem lindinho. Eu vou aproximar aqui na edição pra você ver, mas eu acho que talvez nem precise, né. Eu achei ele bem pigmentado, só aqui no swatch já dá pra ver. E ele tem esse tom de rosinha que eu achei muito lindo. Desde o primeiro dia, né, que a Mari Maria mostrou as cores, eu já falei, ah, o meu vai ser o Cherry, porque ele tem esse tom mais rosinha. Eu acho que é o que eu mais vou usar. Então esse aqui é o Cherry. Eu amei a cor que eu escolhi. Aqui já dá pra ver que com certeza, de todas as cores, essa aqui foi a que eu mais gostei. Então vamos aplicar. Eu vou aplicar uma camadinha pra gente ver como é que fica. E aí depois eu vou aplicar a segunda camada pra gente ver realmente se intensificou a cor. Antes de aplicar, eu queria só fazer uma observação que o pincel dele é diferente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. O pincel é diferente dos pincéis, dos batons da Mari Maria, né. Ele é mais confortável, ele é mais inclinadinho, sabe. E isso faz com que ele abrace todo o lábio. A Mari Maria, inclusive, falou que ela quer reformular os batons pra que eles venham com esse aplicador. Ela falou que até os novos já vão vir com esse aplicador. Porque ele é mais confortável, como eu falei, né. E mais fácil também da gente aplicar nos lábios. Sem borrar, sem escorrer. Então esse eu achei que é um diferencial bem bacana. Maybe you just wanna be pressed, but there's a vibe when we are talking. Maybe you just wanna pretend, but I can't read between the lines. Even if I can't deny that all the things you said are hurting. Still wanna be with you. Então, ó, esse é o resultado aqui com uma camada. Eu achei bem gracinha, bem bonitinho. Tá vendo que ele é realmente um tonzinho de rosa, ó. Fica bem delicadinho com uma camada. Você viu que eu espalhei com os dedos, né. Porque ele é realmente um lip tint, né. Então eu gosto, né, quando a gente usa lip tint, de ir espalhando com o dedo. Eu senti, quando eu apliquei, um gosto bem docinho mesmo. Realmente de frutas vermelhas. Parece muito lip balm, sabe. Aquele lip balm mais de morango, de amora. Então tem esse gostinho bem docinho. Eu achei muito gostoso. Não é forte, não é enjoativo. E não é aquele produto que você come muito, sabe. Você sente, assim, um leve gostinho. Como eu falei, zero enjoativo. Agora já não tô sentindo mais. E logo que você passa, que você espalha com os dedos, ele já seca. E agora, ó. Ele tá bem sequinho mesmo. Deixa eu fazer um teste. Ó, realmente não transferiu, tá vendo? Não transfere nada. Ó. Doido, né. Eu tô fazendo várias vezes, porque eu achei isso doido. E aí, eu vou aplicar, então, mais uma camadinha. Pra ver se realmente intensifica. Mas, com uma camada, eu já achei bem bonito. Só que, né. Quem trabalha com lip tint, sabe. A sujeirinha no dedo fica. Subiu um pouquinho a cor, né. Eu passei só um pouquinho mesmo. Porque ele é bem pigmentado, tá. Então, eu acho que realmente, se você quiser algo mais forte, você vai conseguir. Mas, subiu bem, ó. Eu já consegui perceber bem a diferença. Agora, ele já tá mais rosa mesmo, né. Mais pigmentado. E eu amei. Eu amei esse produto. Eu não sou muito fã de lip tint. Eu não gosto muito de ficar com aquela sensação molhada nos lábios, né. Eu já falei isso algumas vezes. Eu preciso de produtos que sejam confortáveis e que não me deem muito essa sensação melequenta, sabe. Eu acho lip tint um produto melequento. Mas, esse aqui, por ele ficar com esse acabamento mais mate, né. Por ele secar. Eu gostei muito. Assim, logo de cara, eu já falo que eu gostei muito desse fato dele secar. Porque, isso faz com que ele seja realmente muito mais confortável nos lábios. Parece que eu tô usando batom. E, mesmo ele tendo esse acabamento mais mate, né. Eu digo dele secar, né. Ficar um pouquinho mais opaco. Ele não resseca. Então, eu não tô sentindo o meu lábio ressecado. Pelo contrário, eu tô sentindo que ele tá super hidratado, né. E, não tô sentindo ele acumular nas linhas, né. Marcar, que nem a gente sente em alguns batons mate. Né. Não tem perigo de borrar, de nada. Então, eu amei. Achei, assim, super tecnológico, sabe. Eu sei que existem outros produtos assim. Mas, eu achei isso incrível pra quem também não gosta de lip tint. Como eu. Então, nossa, eu achei incrível. Achei muito legal. Vamos fazer mais uma vez o teste? Ó, segunda camada também não sai nada. Nada. Nem assim, nem um pinguinho, ó. Tá vendo? Incrível, né. Não sai realmente nada. Nadinha de nada. Eu tô olhando aqui pra ver se sai, mas não sai nada. Sobre o preço, eu acho que tá ok. Eu acho que tá um preço bem ok, bem justo, né. Tem muitos componentes aqui pra realmente cuidar do seu lábio, realmente hidratar. Eu sinto que tem muita qualidade, muita tecnologia. E como eu sempre digo aqui, sempre que a gente tiver um produto com muita qualidade, com muitos componentes de skincare, ele vai ter o preço um pouquinho mais elevado sim. Infelizmente, mas eu acho que mesmo assim, mesmo tendo muitos componentes, então mesmo tendo aloe vera, pantenol, extrato de frutas vermelhas e tudo isso, tá um preço bem justo, que eu acho que cabe no bolso. É um produto pigmentado, então você vai usar pouco, você não vai usar bastante, ele vai render. E ele, né, como a Mari Maria falou, tem longa duração. Isso a gente ainda vai testar. Mas é um produto que você vai usar um pouquinho, ele vai durar o dia inteiro, então aparentemente ele tem um bom rendimento. Então eu acho que o preço tá super justo, é aquele batom que você vai usar de dia, vai tá até de noite, enfim. Eu acho que o preço tá ótimo, super justo. Mas como eu falei, vou ficar assim o dia todo pra gente testar essa durabilidade. Ver se ele realmente funciona, se ele realmente tem uma longa duração. E aí lá no fim do dia, à noite, eu volto pra te mostrar como é que meus lábios estão. Então, ó, aguenta aí que já já eu volto. Voltei, sete horas se passaram, não está de noite, mas sete horas se passaram, né? Passei de manhãzinha, agora tá no fim da tarde. E estamos assim. Não tá com a mesma cor, né, intensa, não tá com aquele mesmo rosão. Mas dá pra perceber que ainda tem cor, né? Isso aqui não é a cor da minha boca mesmo, né? Tem uma corzinha ainda. E eu percebi que a minha boca tá hidratada, sabe? Ela tá gostosinha, sabe? Quando você passa a mão, não tá ressecada. Dá pra ver que ela tá saudável, né? Então eu amei esse produto. Tá vendo? Não é, lógico, não é um batom que vai ter uma super duração. Aquele batom mate que você vai usar, que você só vai conseguir tirar com cleansing oil. Apesar de que meu dedo segue manchado. Meu dedo que eu usei pra espalhar, ele segue manchado. Eu tentei tirar, não consegui. Mas eu amei esse produto. Eu tô, assim, muito surpresa. Eu realmente gostei muito. Tô muito contente. Eu acho que eu vou usar demais. Eu realmente gostei muito. Porque não é aquele lip tint que fica melecado. Ele seca, ele fica gostoso. E ele dá essa corzinha super bonitinha aqui. Eu amei. Então, ó, aprovadíssimo. E aí, quero muito saber o que você achou. Quero saber se você gostou do Aqua Tint. Qual foi a cor que você mais gostou? Se você ficou com vontade de comprar. Deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro. Que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.